Semai, a empresa d'água que é uma mãe narcisista da sociedade. A Semai informa a testagem em massa no Rio de Janeiro. Caso você beba água e sinta gosto ruim, parabéns. Você não está contaminado com a Covid. Beba água da torneira, faça parte da testagem em massa. Semai, a empresa d'água que é uma mãe narcisista da sociedade. Obrigado.